Oi, nesse momento eu vou gravar aqui a nossa segunda aula da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a Lei 101 do ano 2000. Então, para você aí que já está me acompanhando pela internet, se liga aí em mais essa dica do professor Ronilson Mendes, tá bom? Então hoje, pessoal, iremos tratar do artigo 2º. Esse artigo 2º, ele encerra as disposições preliminares da nossa LRF, tá ok? Então, trago aqui três definições super importantes para você. A primeira definição é o que é um ente da federação. Segundo a LRF, entende-se por ente da federação a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tá bom? A segunda definição super importante, se liga aí. O que é uma empresa controlada? Uma empresa, pessoal, controlada, entendeu? É aquela empresa cuja maioria do capital social com direito a voto pertence ao ente da federação. Então, o que é uma empresa controlada? Ela é aquela empresa cuja maioria do capital social com direito a voto pertence ao ente da federação. Isso tanto faz-se da maneira direta ou indireta. Olha só, uma empresa controla a outra de maneira direta quando ela tem o que? A maioria do capital social com direito a voto. Mas, Ronilson, como é que acontece esse controle indireto? Suponhamos que uma empresa A tenha 70% do capital de uma empresa B, naturalmente ela controla essa empresa B. E se essa empresa B possuir 80% do capital social com direito a voto de uma empresa C, entendeu? Se você fizer o confronto 70% vezes 80%, você terá aí 56%, tá bom? Esse cálculo aí é um cálculo básico de matemática, tá bem? Então, essa empresa A, ela está controlando de maneira indireta também a empresa C, tá bom? Então, quando se falar em empresa controlada de maneira indireta, você tem sempre que perceber que vai existir entre elas uma empresa intermediária, tá joia? Então, pessoal, o que é uma empresa estatal dependente? Então, a empresa estatal dependente, você não pode esquecer, é uma empresa controlada, tá bom? Então, o que é uma empresa estatal dependente? É uma empresa que é o que, pessoal? Controlada, ou seja, ela recebe do ente controlador recursos do orçamento para despesas de pessoal, custeio em geral e de capital. Observe aqui, lá na lei 4.320 de 1964, nós temos lá no artigo 13 a definição de receitas corrente de capital. Nós sabemos, quer dizer, de despesas corrente e de capital. Nós sabemos que na despesa corrente de custeio está incluído também despesa de pessoal. Então, isso aqui seria o quê? Talvez uma redundância do nosso legislador. Então, quando fala em despesa de pessoal e custeio em geral, a despesa de custeio, ela é gênero do qual despesa com pessoal é espécie, tá bom? Então, nós temos aí as despesas de custeio, que é despesa de pessoal, despesa com material de consumo e outros gastos da administração pública. Nós temos também a despesa de capital. Na despesa de capital, entra despesas com obras, inversões financeiras, tá pessoal? Nós também temos na despesa de capital o que nós chamamos de aumento de participação acionária, tá bom? Então, quando ele fala aqui despesa de capital excluído, entendeu? Aumento de participação acionária, quer dizer, ele quer somente a despesa de capital que não inclua a participação acionária, tá bom? Então, não esqueça disso, que na despesa de capital eu tenho como uma das espécies a participação, o aumento da participação acionária em outra empresa. Então, nós temos também na despesa de capital, construções, investimentos, inversões financeiras e assim por diante. Então, aqui nós temos o que é uma empresa estatal dependente. É aquela empresa controlada que recebe doente controlador para cobrir despesas de custeio e de capital, tá bom? No que se refere a capital, você exclui o aumento da participação acionária, entendeu? Então, isso aqui é uma estatal dependente. Ela depende de recursos do orçamento para despesas de custeio e despesas de capital, tá bom? Então, vimos aqui a nossa definição de despesa estatal dependente. Agora vamos aqui para o nosso assunto, a nossa razão de ser essa segunda aula, que é justamente, pessoal, a definição de receita corrente líquida. Eu queria que você ficasse atento, porque a receita corrente líquida, ela é usada como parâmetro para você tirar aquele percentual de despesas com pessoal. Então, por exemplo, nós sabemos que, segundo a LRF, a despesa de pessoal da União, ela não poderá ultrapassar, entendeu? Ela tem que atingir até 50% da receita corrente líquida da União. Então, no caso de Estados e Municípios, é 60%. Então, além de a receita corrente líquida ser parâmetro para o limite de despesa com pessoal da União, Estados, DS e Municípios, ela também é parâmetro para se calcular o endividamento, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe, que a receita corrente líquida é super importante. Mas, Rony Wilson, o que é a receita corrente líquida? Pessoal, fique atento. Receita corrente líquida é uma regra muito simples, tá? Justamente, as receitas corrente menos deduções mais acréscimos, em alguns casos. Então, nós temos o quê? O que é a receita corrente líquida? Receita corrente menos as deduções mais os acréscimos, tá? Agora, pessoal, quando você estuda orçamento público, você vai se deparar com a classificação da receita. A receita pode ser classificada como corrente e receita de capital. Então, para nós aqui interessa, no momento, a definição de o que é uma receita corrente. Então, a receita corrente são receitas, geralmente, efetivas, tá bom? Então, ela provém da arrecadação de tributos, contribuições, prestação de serviços, tá bom? Despesas patrimoniais, como, por exemplo, o Estado aluga um prédio, ele recebe despesas, por exemplo, de participações acionárias, lucro dessas participações, tá bom? Transferências corrente e outras receitas corrente, como, por exemplo, receitas de juros de empréstimos. Então, tá. Então, eu não vou aqui me aprofundar nesse assunto receita corrente. Eu só queria que você soubesse, porque, segundo está na LRF, tá? Você não pode esquecer que receita corrente são tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuário, industrial, serviço, transferências corrente e outras receitas corrente. Super importante para quem faz concurso nessa área de orçamento. Você não pode esquecer. Eu até criei aqui uma palavra mnemônica, tricopaisto, 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 tricopaisto. Pessoal, o que é receita corrente? Tricopaisto, tá? Ah, eu conheci uma pessoa que falou assim, ah, quando eu casar, eu vou ter um filho. Eu vou colocar o nome dele de tricopaisto financiar, porque ele gostava muito dessa parte aí de orçamento, tá? Eu vou falar de LRF. Aí, a primeira namorada que ele arranjou e ele falou isso para ela, ela largou ele. Então, teve umas quatro namoradas e não conseguiu casar. Aí, poxa, então quer dizer que é só você falar que o teu filho, sei lá, terá o nome de tricopaisto e que a pessoa se separa. Ok, pessoal? Então, se você não quer que um relacionamento vá à frente, tá? Fala aí para seu companheiro que o nome do seu filho será tricopaisto. Quem falou, te dá a carta, te dá um foda. Então, brincadeiras à parte, eu agora estou tratando aqui de receitas correntes. Quais são elas, pessoal? Tributária, contribuição patrimonial, agrotecária, industrial, serviço, transferências corrente ou outras receitas correntes. Na tributária, nós temos impostos, taxas e contribuições de maioria. Nas contribuições, nós temos as demais contribuições, compreendendo contribuições sociais. Então, pessoal, não vou me aprofundar nessa parte aí, como eu já falei. Quais são as deduções? As deduções, elas têm deduções que se referem apenas à União, que são aqueles valores transferidos a Estados e Municípios, por determinação legal ou constitucional. Digamos, qual é o valor transferido por determinação constitucional? Fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos Estados. Então, a União trouxe esses valores para Estados e para Municípios e, no caso, Distrito Federal, que tem a competência de Estado e Município. Então, nós temos esse fundo de participação, que isso aí é uma determinação constitucional. Como uma determinação legal, nós temos as verbas transferidas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, no que se refere à União, nós temos esses valores transferidos e nós temos também o que está lá no artigo 239 da Constituição, que se refere ao PIS e ao PASEP. Então, como tradição, nós também temos que deduzir os valores recebidos a tipo de PIS e PASEP, que são espécies de impostos. Nós estamos aqui também, agora, tratando de transferências que servem apenas a Estados. Apenas a Estados são aquelas parcelas que os Estados transferem para os municípios de alguns impostos, como, por exemplo, ICMS. Então, o Estado, ele pega e reparte entre os municípios, proporcional à circulação de mercadoria que ali houver. Beleza? Então, nós temos aqui agora, como uma dedução que é comum à União, Estado e Município, só que aquelas... Ah, tá. Eu ainda esqueci de falar aqui. No que se refere à União, além dos valores transferidos por determinação constitucional legal, nós temos o PIS e PASEP que eu falei, nós temos também, pessoal, aquelas contribuições sobre a folha de salário, que é aquela INSS patronal, e sobre o salário do trabalhador, que é o INSS trabalhador. Então, os trabalhadores que são empregados em empresas privadas, o patrão paga uma contribuição sobre a folha de pagamento, que é o INSS patronal, e cada empregado vem e recebe seu contra-cheque com valor descontado pelo patrão que ele irá recolher aos cofres públicos. Tá bom? Isso aí está lá no artigo 195 da nossa Constituição, inciso I e inciso II. Tá bom? Então, aqui, é só para verificar como é que está aqui a gravação. Então, prosseguindo, nós temos aqui o que eu falei, no que se refere à União, Estado e Município, quais são as deduções que não poderão ser levadas em consideração no cálculo da receita corrente líquida? Quais são os únicos? Por exemplo, a contribuição que a União, Estado e Município deve recolher dos seus servidores, entendeu? Da administração direta, autárquica e fundacional. Nós temos também aqui, pessoal, como o que nós temos aqui, lá no parágrafo 9 do artigo 201, nós teremos lá o que? O que nós chamamos de compensação financeira entre regimes de previdência. Tá bom? Então, digamos que a pessoa trabalhou 15 anos para a iniciativa privada e 20 anos no serviço público, quando ele for se apresentar, terá que haver o que? Essa compensação aí entre regimes. Então, esse valor aí, ele será o que? Deduzido da nossa receita corrente líquida. Nós temos também aqui, pessoal, por determinação constitucional e legal, nós temos aqueles valores transferidos, entendeu? Ao DF, ao Estado do Amapá e à Rondônia, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do DF, nós temos verbas destinadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, entendeu? E às defensorias. Nós temos também aqui, também valores destinados a pagamentos de policiais civis, militares, corpos de bombeiro. Então, se liga aí, para você se aprofundar melhor nisso aí, nessa questão desses valores, dessas transferências que DF, Roraima e Amapá recebem e que deverão ser deduzidas da receita corrente líquida, eu te convido a você verificar lá o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 19 da LRF. Então, você vai ver lá que esse mesmo artigo, ele vai te reportar a nossa Constituição. Lá no artigo 21, inciso 13 e inciso 14, tá bom? Então, e também vai te reportar a Emenda Constitucional 19, tá bom? Parágrafo 31, olha esse. Artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, tá bom? Então, para você entender melhor e ficar mais por dentro dessas transferências a DF, ao estado de Roraima e Amapá, eu te convido aqui mesmo a você ler, fazer uma leitura e releitura do artigo do inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 19 da LRF. Quando você for ler esse artigo, ele vai te reportar a Constituição. Artigo 21, inciso 13 e 14 e Emenda Constitucional nº 19, artigo 31, beleza? Então tá, ficou claro isso aí. Vamos agora aqui, pessoal, verificar que essa receita corrente líquida é casca grossa. Então, acompanhe comigo. Já vimos aqui o que compõe a receita corrente líquida, que são as receitas corrente, menos as deduções, os valores aqui, devem ser deduzidos, tá? De cada ente da federação. E agora, vamos verificar a questão de acréscimos, tá? A questão de acréscimos, nós temos aqui o saldo dos valores pagos e recebidos, pessoal, que vai ser acrescentado, tá bom? A receita corrente líquida. Com isso, que saldo são esses? São os saldos referentes a essa lei aqui, 87 de 96, chamada Lei Candir. Aqui nós temos essa lei tratando de ICMS, tratando de substituição tributária. Então, eu te peço aí, se você quer se aprofundar, vai fazer uma leitura e releitura dessa lei. Então, os valores, os saldos desses valores pagos e recebidos, eles irão pra onde? Eles irão compor a receita corrente líquida. Se liga aí. Então, agora, nós temos também a questão, lá no artigo 60, da ADCT. Ronilson, o que é a ADCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? É a ADCT. Então, lá no artigo 60, nós temos aqui a figura do FUNDEF, né? Que é um fundo para desenvolvimento do ensino fundamental e do magistério. Você lê lá uma lida nesse artigo aí e você vai perceber que essas duas situações aqui deverão ser acrescentadas, acrescidas à receita corrente líquida, tá bom? Tanto os valores da Lei Candir quanto os valores do FUNDEF. Agora, terminando aqui a nossa aula, tá bom? Vamos aqui agora para o nosso cálculo. Como é que eu calculo, pessoal, a receita corrente líquida? A receita corrente líquida, pessoal, ela não é calculada apenas em um mês. Ela pega os 11 meses anteriores, tá bom? Mais um mês atual. Então, quando falar em receita corrente líquida, você vai sempre lembrar que é a receita de 12 meses, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Caso você tenha gostado, compartilhe com os amigos e te aguarda aí na nossa terceira aula, onde iremos tratar do nosso artigo 4, tá? Porque o nosso artigo 3º foi vetado, tá, pessoal? Então, essa linha aí era composta de 75 artigos que nós iremos aqui mastigar para você ficar carregando seus concursos aqui em 2015, 2016 e assim por diante. Muito obrigado!